Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal, muito prazer, o meu nome é Tony Junior e hoje eu vou trazer mais um vídeo para você como baixar arquivos torrent no seu iPhone. Então, bora para o vídeo! Procedimento a ser realizado é muito simples, beleza? Para isso, você vai precisar do aplicativo Telegram, ok? Você vai também precisar do navegador Safari e do app Arquivos, tá? Isso é válido para quem estiver no iOS 13 para cima, ok? Ou seja, quem tem o iPhone 6S, SE e os iPhones 7, 8, Plus, XR, XS e por aí vai, vai estar no iOS 13. Então, vai realizar esse procedimento utilizando esses aplicativos. Se você estiver no iOS 12 para baixo, que é o 12.4, iOS 12.1, 12.1.2, você vai precisar do Telegram e também você vai precisar de um aplicativo chamado Documents, que é esse aqui. Esse app, o link desse app vai ficar disponível para você fazer download aí na descrição do vídeo. Então, o procedimento agora é esse. Eu peguei aqui um arquivo Torrent, como exemplo, tá? Tá aqui nas minhas mensagens salvas. E eu vou encaminhar esse arquivo Torrent para um bot. Vamos aqui na parte de chat. E ele já está aqui, ó. Seedbox Bot. Lembrando que a pornografia não é válida aí para esse bot. Então, nem adianta mandar pornografia aí que vocês não vão arrumar nada. Você pode baixar filmes, pode baixar livros, arquivos. Vou nas mensagens salvas. Eu estou com o arquivo .torrent aqui. Eu vou encaminhar esse arquivo para o bot. Só ir na busca aqui e digitar aqui, ó. Torrent. Já está aqui. Certo? Uma vez encaminhado o arquivo, ele já vai aparecer aqui o nome do arquivo, que é tombhider.mp3. E, inicialmente, ele demora um pouquinho para começar o download. O que esse bot faz? Simplesmente, ele pega o arquivo .torrent e ele faz o download. Ele upa esse arquivo num servidor próprio do bot. Uma outra coisa muito interessante é que você só consegue baixar um arquivo por vez. Tem uma opção de você pagar, assinar esse bot. E aí você vai ter liberdade de baixar vários arquivos. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo, caso vocês deixem nos comentários ou se vocês tiverem interesse. Tá bom? Então, feito isso, ele vai aqui começar a contabilizar esse download. E depois que ele terminar o download, ele vai gerar um link para você poder baixar esse arquivo. Esse link que o bot vai gerar também tem um prazo. Ele tem um tempo estabelecido para você usar esse link. Automaticamente, esse arquivo será deletado da nuvem. Beleza? Então, é muito importante isso. Terminou de baixar o torrent, você clica no link e aí você vai abrir aqui o navegador de Safari. Vai colar o link aqui e vai fazer o download. Ele é automaticamente no iOS 13. Vai baixar aqui para o aplicativo arquivos. Se você não estiver no iOS 13, você vai usar o app Documents. Você vai aqui do lado direito nesse navegador. E aí você vai colar o link aqui no endereço do navegador para fazer o download desse arquivo. Depois que terminar o download, ele vai criar uma pastinha aqui de downloads. E aí você consegue fazer, no caso, acessar esses arquivos que foram baixados do torrent. Beleza? O processo aqui depende muito da conexão de internet. E também depende de quantas pessoas estarão semeando esse arquivo. Uma outra coisa muito bacana no Telegram é que você pode continuar navegando aqui normalmente nos seus grupos e canais. Ou você também pode continuar fazendo suas navegações normalmente aqui no seu iPhone. Não precisa necessariamente você ficar aqui esperando que o torrent seja baixado. Basta você deixar aqui ativado a notificação. Que assim que terminar o download, você vai receber uma notificação para você pegar o link e realizar o download do seu programa ou do seu arquivo. Torrent. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui! Fui! Fui!